A segurança no trânsito depende de vários fatores, como cuidado quando você está dirigindo e além disso, cuidado também com o veículo que tem que receber a devida manutenção. Aquilo que parece ser inofensivo para quem dirige um carro, um caminhão sem condição de uso pode ser fatal para quem disputa o espaço com esse carro que está na rua todo arrebentado. Além de ser relaxado com o caminhão que dirigia, o motorista envolvido em um acidente na noite de ontem foi embora sem prestar socorro à vítima. A placa pare que estava na traseira do caminhão e que ficou caída no meio da rua indica que o estado de conservação do veículo não era dos melhores. O acidente aconteceu na rua Antônio Raposo Tavares, em Cambé, na divisa com Londrina, quase na entrada para a rua Serra dos Pirineus. O piloto da moto, Wilson Pantano, de 49 anos, e a esposa dele, Arlete Alves e Ano, da mesma idade, foram atendidos pelo CIAT. O rapaz lá, ele estava com uma fratura em nariz, ele encontrava também um FCC, um ferimento, corte, com tudo na região dos lábios, região superior aqui de lábios, e estava também com um edema, região do zigomático, né, parte ali do osso aqui da nossa face. E ela apenas com uma contusão em tórax, né, apresentava um pouco de dificuldade respiratória. As vítimas contaram para os socorristas que o caminhão, que provavelmente está com a bomba injetora de óleo diesel com problemas, além de iluminação deficiente, foi o causador do acidente. Informaram que eles estavam descendo ali a Avenida Raposo Tavares e eles viram uma nuvem de fumaça, e se perderam essa nuvem de fumaça, acabaram colidindo com a traseira do caminhão, né. Rapaz, olha isso. Bom, a julgar pela cor da carroceria ali do caminhão, né, dessa madeira que ficou no chão, não precisa falar mais nada. Se você sabe quem carregava essa placa na traseira, Ah, avisa a polícia, sei lá quem, porque, pô, o cara não pode, né. Ah, mas a moto bateu na traseira dentro da cidade. Eu acho que o cara, para arrancar um pedaço da carroceria assim, impossível que não tivesse percebido, né. Simplesmente foi embora e deixou os dois lá sem socorro. O caminhão está tão bom que em vez de arranjar, de arrumar a iluminação traseira, ele botou uma placa de pare. E aí aquela fumaceira toda, sem iluminação traseira, a moto bateu. Então, felizmente, né, essas pessoas estão fora de risco. Felizmente, porque teria, poderia ter sido muito pior. E olha só, mais um caixa eletrônico foi pelos ares na UEL. A vítima foi a Caixa Econômica Federal. Os bandidos quebraram o vidro da porta e acenderam os explosivos que estouraram o caixa e parte da agência bancária. Foi nesta madrugada. O valor roubado não foi divulgado. A Polícia Federal já começou a investigação do caso. Se você tem alguma informação, diz que denúncia, né. Eu não, confesso pra você que eu não sei o número da Polícia Federal pra denunciar. Acho que tem um 0800 lá, mas, de qualquer forma, pode ligar até pra Polícia Civil, que as polícias se conversam aí, né. Pode ligar até no 197 da Polícia Civil, que eu tenho certeza que o pessoal vai atender e vai repassar pra Polícia Federal, né. Então tá aí, mais um caixa foi pelos ares.